Caio Henrique, tá pronto ali, muito obrigado, Abra Boteira, Abra Boteira, HNSF, olha ali, a classe dele é Anjo da Noite, cai pra dentro, Patos, segura, pia, caiu Henrique Barros de Tietê, Anjo da Noite do Tito Cardoso, uma salva de palmas, Fernando Elias. E aí a gente tem que parabenizar essas duas tropas, Aguará e também ao Tito Cardoso, porque o Tito, aonde ele passa, é isso aí, é qualidade em cima de qualidade, e eles conseguem derrubar, colocar o solo, os melhores competidores da equipe Rosetta, a Copa Rosetta no Cutiano tem feito a diferença aonde passou, e a tropa do Tito também, é encontro de gigantes na Fena Milho, infelizmente, ele não consegue os oito, e por isso, ele não tem nota.